Olá, careca esquisito. Sai daqui, Janina. Careca esquisito, você quer comprar uma barra de chocolate? É para um passeio da escola. Eu lá tenho cara de quem compra coisas. As pessoas já me dão as coisas de graça por causa da minha grandiosidade. Mas, careca esquisito, são só dois reais cada caixa com barras de chocolate. Dois reais é muito caro. Você não pode fazer um desconto para o poderoso troll, Janina. Está bem, careca esquisito. Eu o te vendo por 1,99. Eu não vou cair no meu próprio truque, Janina. Mas eu vou comprar algumas barras de chocolate, Janina. Sério, careca esquisito. Claro que sim, Janina. O poderoso troll adora comer chocolate com maionese. O que você está olhando, Janina? Eu tenho gostos muito peculiares. Eu vou querer três barras de chocolate fiado. Eu não posso te vender as barras de chocolate fiado, careca esquisito. E por que não? Eu pensei que fôssemos amigos, Janina. Mas, careca esquisito. Eu não posso vender essas barras de chocolate fiado. Elas são da escola. Está bem, Janina. Já me convenceu. Então você vai comprar as barras de chocolate, careca esquisito. Claro que não. E então, careca esquisito. O Jorge vai comprar as barras de chocolate para mim. Não é mesmo, Jorge? Como é que é? Eu... Sim, Jorge. Você não vai querer desapontar uma pobre menininha, vai? Era só o que me faltava. Espera um pouco, Janina. Já que o Jorge vai pagar, eu vou querer todas as barras de chocolate que você tem. Obrigada, careca esquisito. Você é muito generoso. Isso que eu chamo de aparecer no momento errado e na hora errada. Puta que pariu.